E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro nosso coffee décimo aniversário, aquele coffee, aquela haki que é roubadaça. Não capturou pra vocês, agora capturou. Vambora, eu vou pegar o Rugal, porque hoje quero jogar com o Rugal. Leona Orochi e... Vanessa, hoje eu quero apelar mesmo, tô nem vendo, mano. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Daniel Brassi. Se você gosta de King of Fighters, daqui é a sua casa, daqui é o seu lugar. Então, cola aí com nóis, se inscreve, let's go, vou, 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 eu quero apelar, mano, tô nem aí. Eu quero apelar mesmo, eu quero apelar. Eu quero apelar. O que é isso? Quem cair nisso, né? Kumbayou! Agora eu vou nessa emo, gótica Fã do Link Entendi, foi nada Fã do Link, do Blinkton Erichu Do Paramore Quem mais? Do Toque Hotel A Faze Emo Cabelo roxo, franja E é sobre isso Será que foi tudo? Foi Cagada Uina Bora, bora, bora Lembrando, gente, que tem tutorial desses três personagens que eu estou jogando, tá? Aí, meu celular carregou De todos eles que estão aqui no jogo, dessa partida aqui, tem aqui no canal já Sabia Passa Toda vez que eu for bater nele, ele for apertar sem mais eu, vou tacar especial nele, mano Ele vai ter que tentar sair de uma outra forma, esquivando ou defendendo mesmo Manda o arco, né? Manda Eu fiz uma gracinha ali Eu fiz o combo de passar para o outro lado e fazer especial Fica ligeira já Vai ficar ligeira já Eu não gosto de ficar muito pra trás jogando com o Rugal, eu gosto de ir pra cima, sabe? A gente ficar pra trás mandando magia, apelando, eu gosto de... Quer dizer, não que eu não esteja apelando, afinal de contas é o Rugal, mas vocês me entenderam, eu gosto de jogar o jogo com ele, sabe? Falou Teve um frame bugadão ali, mano Entendi, foi nada que tá rolando aqui O que que tá acontecendo? Alguém explica, por favor Entendi nada, mano Ih, olha no que deu Eu vou, eu vou com essa mesma formação, os caras moscar é duplão na boca Vem, GG Eu já quero apelar, gente Yo, ai Não tem a mesma coisa Pegou Dani Ah, safado O lugar, 1 É toateira vagabundo Eu falando isso jogando de Rugal, né? Não tem... De Urchbox ali no bagulho Só aí que você quer Será que ele vai querer começar a fazer o abração agora? Porque eu tô com pouca vida Eu vou sair pulando com o chute duplo, mano, tô nem vendo Eu vou sair pulando com o chuteu Cadê o Vete, velho? Ai, stunou. Tá vendo por que não pode ter dó, galera? Pode ter dó não, mano. Jogo online, você tem que descer o couro mesmo, sem dó nem nada. Olha o coitadinho do cara, mano. Olha lá, ó. Coitadinho do cara. Olha o coitadinho aí, ó. Sem guspe e sem areia, mano. De boa. E com areia, quer dizer. Ah, que cagão esse maluco, hein? Vai, ó. Vai, ó. Santo Chris é meu senhor. Boa. Tchau. loads e이가 pura. Ó. Cagarei. Enfei. Vita. Tchau. Tchau. C隻. Cês. Vai! 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 Não tem Archie Box, mano! E olha no que deu, gente! Uma manha, uma manha, né? A cara tá ganhando! É minha última! Olha lá, não pega o bagulho! O bagulho não pega, mano! Como assim, velho? Eu acho, mano! O bagulho simplesmente não pega, Stones! Eu acho que, gente... O bagulho, mano! O bagulho! 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 Toca o que você quer! Se eu ficar pra trás e apelar, eu consigo ganhar, mas eu não gosto de jogar assim. Não sei se você não liga! Sim! O bagulho! O bagulho! O bagulho! O bagulho! Eu literalmente fiquei pra trás e foi muito especial, né? Mas é porque ele vem pra cima agora, mas eu tô... Eu tô pulando pra cima, tô nem doido, tô nem vendo. Hum. Fala. Rugal, Rugal! William! Fica. A9 bem Atena. Bora rogar ozão. Será que ele tem noção de que se eu defender isso daí eu consigo ganhar dele no combo? Olha então. Olha como eu sempre falo em todos os vídeos do personagem Zorochi tem pouca vida. Mesmo, então Ó, eu tentei fazer secreto Não passou, eu tentei correr com a Leona, não deu Eu tentei fazer V, não deu Que magia é essa, mano? Na moral Olha isso Não passa também Ok, Atena Não sabia Santo Cris é meu senhor Baralhando Fazer mais uma? Nunca Vai daqui, vai Nice Yo, vai Nossa Que roubo Let's go, go, go Se deram o like já Curte aí o vídeo pra nós Na moralzinha não Tá no Aaaaaaaii... Eu não fiz isso, não. Santo Cris é meu senhor. É legal. Ah é, tem essa manha. É verdade. Não tem manha pra isso, gente? Vocês que imaginam esse game aqui? Um outro. Ele fez. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É assim, pra você defender o secreto do Benimaru. Daqui e dali. Você fica fazendo pra baixo e pra trás. Sergir? Não, eu quero mais uma. Não era a última não. Falei errado. Eu não fui um delirio coletivo. Eu não fui um delirio coletivo. Eu não fui um doirio coletivo. Eu não fui um doirio coletivo. Eu não fui um doirio coletivo. Burro! 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 Estunou! Sai daqui! Foi por pouco essa. Um abraço aí pro cara se ele acompanha o canal. Dá like no vídeo, gente. Que doida esse golpe, né? E é isso. Meu nome é Daniel. Vou ficando por aqui. A sorte me ajudou agora. Fui, povo. Um abraço. Dá like aí no vídeo, tá? Dá like. Comenta também. Fui.